Olá, eu sou a Meg Brusaroso. E se a sua história tiver muito flashback, como fica? Vamos tentar entender o que o flashback vai fazer na sua narrativa. Como que ele vai ajustar ou atrapalhar a narrativa? Como que você vai trabalhar com essa ferramenta? O flashback entra na narrativa justamente para atrapalhar a cronologia. A gente tá seguindo ali numa informação e de repente ele corta aquela informação e te leva para o passado. Então o seu leitor vem acompanhando a narrativa e de repente a gente tem esse corte para a abertura de flashback. Então ok, flashback é super fácil, já tá bem claro que o flashback é para expor um acontecimento do passado enquanto você tá decorrendo no presente dentro da sua narrativa. Mas não é exatamente isso. Tem alguns detalhes que vale a pena ser observados quando você vai abrir a porta para começar a trabalhar com flashback. E uma delas é saber como você vai quebrar essa ordenação em relação aos acontecimentos para você abrir o espaço para o flashback e ainda manter o mesmo contexto. Você tá falando sobre alguma coisa, precisa buscar uma informação do passado, quer dizer, você abre um parênteses para contar algo que já aconteceu e ainda assim tá no mesmo linear. Você mantém o seu leitor totalmente preso na narrativa porque aquela informação tem tudo a ver com o que tá acontecendo na cena. Será que ficou desembaralhado? Isso ou tá confuso demais? Deixa eu ver se eu consigo esclarecer. É importante que você abra ou que você utilize o recurso do flashback mantendo a mesma conexão de ideia, mesma sequência de ideias, conta algo do passado e volta no mesmo fluxo de ideias. Quer dizer, a gente ainda tá no mesmo contexto. É como se você fosse comprovar algo ou como se você fosse trazer uma informação que vai reafirmar aquilo que tá sendo dito. Ou então entregar uma informação pro seu leitor, algo que até agora não apareceu. Uma lembrança, uma recordação, um momento vivido, uma cena ocorrida no passado. É exatamente isso que você vai buscar e vai trabalhar dentro da narrativa que você já tá desenvolvendo. Ok, Meg, acho que agora já tá desenrolado, agora eu realmente entendi. Então eu quebro a cronologia da história que eu tô contando, automaticamente eu vou expor algum acontecimento do passado, que na verdade é o mesmo que pensar no antes do momento presente. Então eu tô expondo o que foi do passado. Eu sei, flashback é muito desenrolado, na verdade acho que eu que tô complicando aqui. O flashback é trazer pra narrativa um acontecimento do passado. Mas como que a gente faz isso? Como que você vai expor isso na sua história? Lembra sobre a sensibilidade? Sensibilidade de você passar do que tá acontecendo agora e buscar algo do passado? É uma transição narrativa sobre o que tá acontecendo pra buscar algo do passado. Não pode ser um corte seco. E a partir de agora eu me lembrei do dia tal, tal, tal e começar a narrar a respeito disso. Algo tem que estimular. É muito interessante quando você trabalha com flashback através de um gatilho. Por exemplo, um cheiro que vai despertar uma lembrança. Um lugar que vai te remeter a algo que já aconteceu, que você já viveu. Ou de repente até aquela sensação de déjà vu. Que é como se você lembrasse de algo, como se você já tivesse visto aquilo de alguma forma em algum lugar. Como se você já tivesse estado naquele lugar. Então é como se você fosse aproveitar esse comentário, essa sensação do seu personagem e já buscar um flashback. Outro momento que você pode trabalhar com flashback é aquele momento onde a gente quer explicar o personagem. Ele tem um comportamento, ele tem um caráter, ele faz algumas coisas que realmente tiram o leitor ali do centro. Mas você quer explicar pro seu leitor por que ele é daquele jeito. Então você vai resgatar informações pra explicar por que o personagem age daquela forma. Ou de repente tem o envolvimento de um acidente. Então você vai buscar informações pra explicar por que ele tem algum tipo de deficiência. Por que ele não tá enxergando. Por que esse personagem não anda mais. Por que ele tem um trauma, por que algo aconteceu, por que ele tem queimaduras. Então você vai resgatar as informações pra utilizar na sua narrativa. Então o flashback também pode ser utilizado nesse momento. Tô explicando o meu personagem, eu busco algo do passado e conto pro leitor como foi que aconteceu. Agora eu vou abrir um parêntese aqui pra falar a respeito de algo que eu acho pertinente no flashback. Mas ele não tá diretamente conectado. É muito importante quando você pensa dessa forma porque ele fecha um arco na narrativa. Então por exemplo, a gente sabe que o flashback é um resgate do passado. Todo personagem tem um passado. E quando a gente fala, olha, constrói-se o personagem e coloca um fantasma nesse personagem. O que aconteceu no passado desse personagem? Porque ele é quem ele é hoje. Então traga informações mesmo que você não vá usar na narrativa. Mas é importante a gente lembrar que mesmo não utilizando como flashback, abrindo um parêntese e contando pro seu leitor a respeito daquilo, o personagem ainda tem toda uma história anterior àquele momento presente que você tá construindo na narrativa. Então é por isso a necessidade de quando você tá criando um personagem, você saber da onde esse personagem veio e saber quais derrotas e quais vitórias esse personagem teve, justamente pra que você consiga trabalhar ele no arco narrativo. Então quando eu falo o flashback e essa mentalidade de que todo personagem tem um momento do passado e a qualquer instante o autor pode resgatar de forma de flashback, e como isso fecha um arco narrativo é justamente por essa questão. Não dá pra pensar a personagem sem saber da onde esse personagem saiu, o que ele viveu até ali e por que ele é quem ele é naquele momento da sua história. E é exatamente esse contexto que eu queria passar pra vocês. Não tá diretamente ligado à função do flashback, mas é extremamente importante pro seu personagem. Eu trouxe alguns livros pra mostrar a forma que o autor trabalhou com essa questão do flashback. A gente tem uma história que acontece em dois períodos. Então enquanto o presente tá acontecendo, o tempo todo o leitor vive o passado ao mesmo tempo. Capítulo intercala, então a gente tá em 2016 e lá na frente, no próximo capítulo, a gente tá em 86. Sempre intercalando, quando eles eram crianças e na fase adulta o que tá acontecendo. E as tramas, elas cruzam, então as informações cruzam enquanto você tá lendo. Uma é quase complemento da outra ao tempo todo. Essa é uma forma de apresentar, não exatamente flashback, porque não é um resgate dentro do seu presente. É uma forma de você trabalhar apresentando o passado pro seu leitor o tempo todo, intercalando capítulos. Completar trama com informações do passado e informações sobre o que tá acontecendo agora. Então tudo que tá acontecendo agora tá conectado ao passado desses personagens. E claro que eu quis trazer também os livros dos meus alunos pra mostrar pra vocês como eles utilizaram o flashback e como isso foi apresentado na narrativa. O primeiro livro que eu tenho aqui é o livro do Bach, da Ellen Costa. É um thriller policial onde a gente começa a entender o desaparecimento de uma personagem. Então de cara a gente descobre que essa personagem desapareceu e ao longo da narrativa a gente vai descobrir o que tá por trás disso daí. A Ellen abre o primeiro capítulo falando dos anos 80. Então ela abre a história, tá contando pro leitor coisas do passado e lá na frente a gente vai entender o porquê. No capítulo 2 fala o seguinte, nós estamos no presente e ela fala 26 dias já se passaram desde o desaparecimento. E o livro segue dessa forma, no capítulo 3 nós temos 45 dias do desaparecimento e assim segue intercalando as informações pra que você consiga montar o trailer que ela tá criando. No caso da Juliana Gray a gente passa pela narrativa sem entender que você tá no flashback. Você só compreende que tá no flashback muito lá na frente porque quando você abre aqui o capítulo 4 ela te dá um patamar sobre algo do passado e lá na frente quando esse momento do flashback termina ela mostra que na verdade aquele personagem tava adormecido. Então é aí que a gente entende que passou ali um período dentro do flashback sem saber que você tava no flashback. Então essa foi a técnica que ela usou pra embarcar o leitor dentro do flashback. Lembra da sensibilidade, da sutileza? Foi dessa forma que ela conseguiu inserir o leitor no flashback sem que ele ali percebesse. Olha, há muito tempo, foi uma época, eu me lembro quando. Então ela fez isso de uma maneira mais sutil e o leitor acaba não percebendo. Quando ele se dá conta ele já passou pelo flashback. No caso da Paula, em Os Talismãs de Jade, ela usou justamente a questão do gatilho. Então algo aconteceu na página 95 e esse personagem se recorda do que ele passou. Então lhe vem à mente apenas duas palavras, floresta noturna. E essa é justamente a porta de entrada do flashback que a gente vai entender. Então ele fala sobre um arrependimento e aí ele abre pro momento que ele vivenciou no passado e a gente vai entender quais são os temores desse personagem, por que que isso aconteceu. Então vai ser um exemplo de estar utilizando um gatilho pra abrir o flashback dentro da narrativa. E esse livro trabalha com viagem no tempo. Então desde as primeiras páginas a gente começa a perceber que você tem o tempo todo que montar o quebra-cabeça entre passado e futuro, um lugar e outro lugar. É extremamente interessante, super recomendo. Mas nesse caso, no livro da Josie Guerreiro, o livro do Ângelo, Final Apocalipse, ela entra com o flashback através do narrador. Então o narrador tá contando alguma coisa, ele tá passando a informação pro leitor e na sequência é uma informação um pouco mais pesada em relação à história, quer dizer, prende ali o leitor e o narrador mesmo já aproveita pra abrir o flashback. Então ele mostra um acontecimento pro leitor. Inclusive ele deixa que os diálogos que aconteceram naquele momento lá atrás, ele resgata isso pro leitor entender por que que aquela situação tá acontecendo. Então é o próprio narrador que monta isso e passa, ele entrega pro leitor ao longo da narrativa. O que eu quero que você perceba é que cada uma dessas autoras usou o flashback de uma maneira pra poder mostrar algo pro seu leitor. O flashback só tem finalidade na história justamente por conta disso. Cada uma delas usou uma forma diferente pra entregar uma informação que era crucial pra história. Se a informação não vale a pena, se a informação não deve ser entregue ao seu leitor, não tem por que você utilizar o flashback. Claro que eu recomendo cada uma dessas histórias, porque elas são fantásticas. E eu recomendo pra que vocês entendam como cada uma dessas autoras trabalharam na transição, na sensibilidade de passar o leitor do presente e levar ele pro flashback sem que ele percebesse essa mudança. Então é isso. Eu quero que você realmente possa aprender e automaticamente utilize na história que você tá desenvolvendo. Aquilo que eu tô explicando não só nessa aula, mas em outras aulas que você possa trabalhar no seu arco narrativo com a finalidade de publicar a sua história. Então se você realmente quer publicar o seu livro, fique comigo. Deixe seu like e inscreva-se no canal pra que a gente possa continuar produzindo material pra que você aprenda e consiga terminar a sua história, consiga publicar a sua história. Obrigado.